Fala aí, pinguins, beleza? Parece que uma nova fabricante de hardware vai querer dar as caras com um novo sistema operacional para o mercado e dessa vez vamos finalmente ter uma distro KDE aí em primeiro lugar, brilhando, quem sabe? Eu espero por esse momento há muito tempo, assim como eu espero pelo momento ideal para te contar sobre o nosso apoiador de hoje. A EBAC, e entre os dias 8 e 16 de novembro vai ocorrer a EBACopa UX Design em comemoração à Copa do Mundo de Futebol. Um evento que pode te levar ao Rio de Janeiro com direito acompanhante para assistir a final da Copa do Mundo do Catar na cidade maravilhosa. Na EBACopa de UX Design os participantes vão ter dois dias de treinamento gratuito com um UX Designer Senior e depois vão ter quatro dias para colocar em prática todo esse aprendizado para cumprir um desafio que vai ser revelado só lá na hora. O seu trabalho vai ser julgado pelo CEO da GS Lab, Giovanni Sonberger, que também é coordenador de e-commerce e UX Designer na Erva Doce. Esse evento aí é completamente gratuito para você participar, é totalmente online também e é só clicar no link aqui na descrição para saber mais. Olha que oportunidade legal! Talvez estejamos entrando em uma nova era para as distribuições Linux, especialmente as voltadas para o uso no desktop. Eu não posso deixar de lembrar da famosa frase do Steve Jobs, As pessoas que são sérias em relação ao software devem fazer o seu próprio hardware, o que claramente tem algumas ressalvas, né? Visto que grande parte do mercado produtor de software de alta qualidade não necessariamente faz o hardware também. Mas ainda assim, sem dúvidas, é uma afirmação verdadeira no sentido de que se você conseguir combinar o seu software com o seu hardware, o resultado tende a ser muito interessante. E até hoje, de uma forma ou de outra, é o que nós vemos aí nos Macs e nos iPhones. Apesar de vermos várias grandes distros fazerem parcerias com fabricantes, como acontece com Ubuntu e com Fedora, por exemplo, além de algumas iniciativas menores, como o Linux Mint com as Mintboxes e os computadores vendidos com o Manjaro e com o Zorion S, até então a única empresa que chega mais próximo de realmente fazer o seu próprio hardware, entre aspas, e software também, é a System76 com a vasta linha de laptops e desktops que eles têm e o PopOS. Mas a System76 agora tem uma nova concorrente no mercado de sistemas operacionais e de venda de computadores com Linux, a empresa alemã Tuxedo e o seu novíssimo Tuxedo OS. A Tuxedo também vende computadores diversos e assim como a System76 costumava fazer, eles vendem computadores com distros Linux diferentes pré-instaladas, mas claramente tendo uma preferência aí um pouco maior pelo lado KDE da força. O que eu devo dizer, acho extremamente interessante. Tão interessante quanto a nossa nova estampa que mistura ciência e tecnologia. Compre agora a mesma sua em diostore.com.br. O KDE realmente precisa de um sistema operacional que seja focado na demanda do mercado, que coloque ele como solução primária para o usuário final, com dispositivos que sejam vendidos com ele já pré-instalado. Até agora a gente só tinha o Slimbook nessa pegada, vindo de uma empresa espanhola em colaboração direta com o pessoal do KDE Neon, mas ainda assim é uma colaboração, não é a mesma empresa que faz as duas coisas. E é exatamente isso que nós temos agora com o Tuxedo OS 1.0. Fazer comparativos entre os projetos da Tuxedo e da System76, do Popo OS, é um pouco difícil de evitar porque as propostas são bem parecidas. Mas eu vou tentar ao máximo evitar isso, beleza? Para não fazer parecer o trabalho que a Tuxedo está fazendo inferior. Afinal, o que a gente está vendo agora é apenas a versão 1.0 do Tuxedo OS, o que é equivalente ao primeiro Popo OS lá de 2018, que é bem diferente do que a gente tem agora. Então, vamos com calma, porque são projetos em momentos bem diferentes. E apesar de diferentes, eles têm algumas semelhanças também. O Tuxedo OS é, no momento, uma customização muito simples do Kubuntu 2204 LTS, ou seja, ele se baseia no Ubuntu e usa a versão LTS como base para isso. Todos os repositórios do sistema são da Tuxedo, apesar deles serem, em parte, apenas Mirrors dos repositórios do Ubuntu, ou seja, eles são servidores que eles controlam, que a Tuxedo controla, que tem os mesmos pacotes que o Ubuntu tem. E eles são, infelizmente, muito lentos para mim. Foi bem complicado gerir as atualizações do sistema com velocidades tão baixas. Talvez seja algo com os servidores da Alemanha, ao menos no meu caso, talvez, já que para mim os servidores do OpenSUSA, que é uma distro alemã também, sempre foram bem lentos, bem parecido com o que aconteceu com o Tuxedo. Mas eu estou colocando aqui a carroça na frente dos bois. Depois a gente volta a falar sobre isso. Mas é bom que você saiba dessa condição. Quem sabe ela não te afete, mas se afetar pode acabar tornando o uso do sistema um pouco inviável, especialmente porque eu não sei se trocar os Mirrors pode dar algum problema com os softwares customizados que o Tuxedo OS tem. Nós podemos voltar lá para o começo e falar da instalação. A distro usa o Calamares como instalador, então é tão intuitivo quanto instalar praticamente qualquer outra distro comum da atualidade. O instalador tem um visual um pouco customizado também e te dá alguns alertas antes de você começar a instalação, alertando que alguns dos softwares do Tuxedo OS podem não funcionar corretamente em computadores que não são da Tuxedo. Enfim, justo, né? Depois da instalação, chegamos num ambiente desktop KD Plasma levemente customizado. Temos o logo da Tuxedo no menu do sistema, seguido de alguns aplicativos fixados na barra de tarefas. O navegador é o Firefox e na direita nós temos um ícone um pouco diferente, que já chama um pouco da atenção, que nos dá acesso ao Tuxedo Control Center, mas a gente fala dele daqui a pouquinho. Clicando no gestor de arquivos Dolphin, dá para ter um vislumbre desse visual customizado, com o accent color avermelhado, com cinza ou prata. Confesso, eu não sou muito fã dessa combinação de cores, mas enfim, gosto é gosto, né? O que você achou aí? Um elemento adicional, que existe também no próprio Plasma e é ativado por padrão no Tuxedo OS, é aquele elemento que permite enrolar as janelas para você ficar somente com a barra de títulos. Em termos de visual e comportamento, por assim dizer, foram as maiores diferenças que eu percebi, ou seja, uma mudança realmente sutil, muito leve. Temos alguns wallpapers da Tuxedo também, que dá para identificar facilmente pelo nome da Tuxedo dos arquivos, e aqui, infelizmente, eles caem naquele amadorismo de design, até dá para se dizer, que acha que precisa colocar o logo, o nome, a marca d'água em tudo, sabe? Para a galera que se interessa nisso, existem formas melhores de você aplicar branding em um aplicativo, num site ou até no sistema operacional mesmo, sem precisar usar o seu logo diretamente e nem precisa usar software pago para esse tipo de coisa. Se quiser aprender a trabalhar com o GIMP para fazer as suas artes, dá uma conferida no curso que nós temos aqui no canal para os membros Play. Com certeza isso vai te ajudar a tirar mais desse editor. O GIMP, aliás, só para fazer um gancho aqui, não vem com o Tuxedo OS, o que é uma boa decisão, na minha opinião, afinal, nem todo mundo é designer, e algumas distros pecam por querer oferecer demais algumas coisas meio fora de contexto. A seleção de software é, na verdade, bem simples e enxuta, com um aplicativo ali para cada função, sem muita redundância, o que, do meu ponto de vista, é o ideal. Nós temos o LibreOffice completo, disponível como SwitchOffice, tem ali visualizador de PDF, software para ver imagem, para escanear documentos, tem gestor de e-mail, de torrents, navegador de internet, alguns joguinhos de cartas, por que não, né? Reprodutores de áudio e vídeo e diversos utilitários ali do sistema comuns de ambientes KDE. A única coisa meio fora do comum nessa instalação é o VirtualBox, que já vem pré-instalado por motivos que eu desconheço, além, claro, do Tuxedo Control Center, que a gente vai conferir agora. Esse aplicativo é bem interessante. Ele serve para você fazer ajustes finos no seu hardware Tuxedo, geralmente mudar a frequência do processador, ajustar o brilho da tela dos laptops, ajustar a velocidade das fãs do computador também. Ele pode ser compatível com outros modelos não da Tuxedo, mas não foi o caso, pelo menos nesse computador que eu testei. Temos também a opção de customizar perfis de energia. Ali em Tux temos duas ferramentas. Uma serve para você mudar a senha de criptografia de disco, e na hora que eu li o título pensei, opa, como assim mudar a senha da criptografia? Geralmente esse tipo de coisa envolve refazer todo o processo de criptografia e tal. E bom, eles realmente não fizeram mágica, é só ler a descrição ali para entender o que você vai precisar fazer, e você vai precisar formatar e apagar tudo para mudar isso. O que faz o nome dessa sessão meio troll, apesar de não ser mentiroso. Mas ali vemos também a menção de uma outra ferramenta interessante da Tuxedo, o Webify. Não sei se é assim que se fala, mas você acha esse software também no menu do sistema como um criador de pendrives botáveis, que claramente é o Balina Itcher, modificado ali com outro nome, que já vem ali com os links de algumas imagens prontas, que teoricamente seriam imagens de recuperação do Tuxedo OS. É interessante, serviria para você restaurar o seu computador em caso de necessidade, ele baixa a imagem mais recente do sistema e cria uma mídia que permite a instalação. Já vi soluções mais elegantes do que essa, mas pelo menos tem o recurso. E a outra tool que nós temos ali no Tuxedo Control Center é um timer para você fazer o computador desligar. Você, claro, pode fazer isso no Linux há décadas usando o Terminal ou algum aplicativo gráfico como o G Shutdown ou o K Shutdown, mas é legal ter essa opção por ali, digamos. Temos uma sessão também para o Aquarius, que é uma coisa que eu não tenho certeza até agora se é genial ou se é estúpida, mas é um watercooler externo para laptops, ou melhor, para um modelo específico de laptops da Tuxedo. Eles têm um vídeo no YouTube mostrando como ele funciona, eu deixo o link aqui na descrição para você ver ele completo e você pode tirar suas próprias conclusões sobre o produto, mas eu não estou muito convencido da praticidade dele, não. Apesar de realmente achar que pode funcionar bem para refrigerar as coisas, pelo menos um pouco. O restante do app não parece ter nada realmente de especial, infelizmente do computador que eu instalei eu não consigo usar o Tuxedo Control Center para nada muito significativo, nem para mudar o clock do meu CPU, mesmo sabendo que tem como fazer isso usando outros softwares. Como é a versão 1.0, realmente não posso me apegar demais a esses detalhes, mas eu acho que você concorda comigo que recursos para manejar o sistema sim deveriam ser integrados ao KDE Settings, provavelmente, que é o painel de controle do sistema e não ter um aplicativo à parte. Não tem motivos para nós termos dois painéis assim. A não ser que talvez tenha, como o Ataxido vende laptops com outras distros também, ter um app à parte assim permite que eles possam distribuir facilmente o software nos outros sistemas. Mas como polimento para o Tuxedo OS, provavelmente faria sentido ter uma maior integração. Também ainda nós não temos muitas mudanças no KDE Plasma em si, algo que eu esperaria de ver em um sistema customizado para desktops e para os seus clientes, afinal, a forma com que ele está agora não parece tão diferente de um Kubuntu 2204 LTS, com dois apps a mais pré-instalados e um tema de ícones com alguns wallpapers. Mas como eu disse, ainda é o começo de tudo, vamos com calma. Essa é só a primeira versão e você já pode se inscrever no canal aqui para continuar acompanhando a evolução dessa distro, que eu vou ficar de olho e assim que tiver mudanças significativas, eu prometo que eu trago. Existem também algumas coisas que não são inicialmente visíveis, mas que estão lá. O Tuxedo OS também tem um kernel compilado pela própria Tuxedo. E você sabe como é, né? Toda vez que alguém faz isso, é para incluir suporte a algum hardware especial ou para fazer ajustes finos em performance, às vezes as duas coisas. Fato, muitas vezes esses ajustes só seriam sentidos no hardware da própria Tuxedo. Fato também, eu não vou deixar de jogar o Tuxedo OS em benchmark só por causa disso. A distro tem o kernel 5.15 no momento, que é o kernel LTS, faz sentido. Roda sobre o Shorg com o Plasma 5.24.6 e o Mesa 2205, rodando no laptop com esse hardware aqui na tela. Pode ser interessante de você comparar o Tuxedo OS com o Kubuntu 2204 LTS, que é meio ali que a base do sistema. Nosso teste com o Blender mostra que, ao que parece, o Tuxedo OS e o seu kernel customizado realmente fizeram diferença em relação ao kernel do Kubuntu especialmente, que era o kernel 5.15 também, tendo o resultado aí de bom para razoável em todos os testes e ficando à frente do Kubuntu em todos eles. Rodando aí o NAND no Superposition, nós temos o Tuxedo OS figurando na parte de cima da tabela, mas sem um resultado impressionante, ainda assim deixando o Kubuntu 2204 consideravelmente para trás. O nosso próximo teste foca em medir a performance do processador, e quando nós temos kernels customizados assim, o Geekbench sempre gera uma expectativa para ver se as mudanças que foram feitas vão impactar de alguma forma. Em termos de performance single-core, o Tuxedo OS ficou um pouco abaixo do Kubuntu 2204 LTS, enquanto na performance multi-core, apesar da diferença ser um pouco menor, o Kubuntu continua à frente, ainda que o resultado seja, como você pode ver, bem interessante. No Webbase Mark, para a gente entender a performance do sistema para navegar na internet com o Firefox, que já vem ali por padrão no Tuxedo OS, podemos ver que a performance da distro é bem mediana, ficando abaixo do Kubuntu, por exemplo. Partindo agora para games, em CSGO 1080p low, nós temos o resultado muito bom do Tuxedo OS, passando aí dos 160 quadros de média, o Kubuntu mesmo foi muito bem nesse teste também, como você pode ver, mas o resultado foi tecnicamente inferior. Em Shadow of the Tomb Raider, eu realmente desisti de fazer testes em 1080p nesse hardware, e depois de todo esse tempo, com dezenas de distros testados, a variação era muito pequena, e o resultado não costumava ser jogável de toda forma. Então, fazendo os testes em 720p low, onde o game ainda é pesado para esse hardware, pelo menos nós temos resultados um pouco mais interessantes. Temos menos sistemas para comparar que nesse teste dessa forma, nós podemos ver que o Tuxedo OS tem um resultado legal, consideravelmente bom, até eu diria, ficando acima de várias outras distros que são base Ubuntu. Em Universe Sandbox, um jogo que testa muito a capacidade dos computadores e sistemas de trabalhar com física e fazer cálculos um pouco mais realistas, o Tuxedo OS fica com uma taxa de quadros alta até, mas não o suficiente para assumir a liderança desse teste. Tecnicamente, ficando ali abaixo do Kubuntu 2204 LTS, mas é uma variação pequena o suficiente para a gente descartar praticamente. O Tuxedo OS é um sistema relativamente novo, e assim como o Pop OS era lá no começo, é meramente uma customização do seu sistema base, com algumas pequenas diferenças bem pontuais de qualidade de vida, especialmente para os clientes da Tuxedo. Hoje, o Pop é um sistema muito diferente do Ubuntu e está cada vez se distanciando mais. Talvez aconteça o mesmo com o Tuxedo OS, apenas o futuro nos dirá. Por ora, eu recomendo que você teste o Tuxedo OS em máquinas seguras, ou seja, em contadores secundários, máquinas virtuais, e em geral, se você se agrada com o KDE, com o KDE Plasma e com o Kubuntu também, possivelmente você vá curtir o Tuxedo OS da mesma forma. Diferente do que acontece com o Steam OS, onde o Plasma é a interface secundária do produto, do sistema, aqui nesse produto ele é tratado como protagonista, e a gente precisa ver mais disso acontecendo. Mesmo que leve um pouco de tempo para evoluir como projeto, como está acontecendo agora mesmo com o projeto da System76. Você ficou sabendo que eles vão cancelar o Pop é o OS 22.10? Ainda não? Então confere aqui do lado para ficar informado. Eu te vejo lá no vídeo. Acho que não é um vídeo.